E a galera do gospel, você ouve alguém? Ouço, ouço bastante. O que você ouve? Eu ouço muito... O worship é que fala. Eu ouço bastante. Minha mulher apresenta muita coisa pra mim. Mano, eu zoo muito o worship aqui. Você não tem noção. A galera do worship me bate demais. É mesmo, mas por quê? Porque é... O que de fato é o worship? Porque tem... Quando... Porque tem aquele... Quando tem um... Porque eles... Por quê? O que de fato é o worship? Porque, por exemplo, quando tem o principal, o cantor principal, aí já não é mais o worship. Como assim? Quando tem o cantor... O worship que eu tenho, eu não sei o que que é. Realmente eu não sei. Vamos ao corte. Explicando o que é o worship. É, é quando todo mundo canta junto e canta um refrãozão, pai e tudo mais. Não, você tá louco, cara. Não é isso? Então não é de worship que eu gosto. Não, worship, mano, é o bagulho que o cara usa capotraste, contraste, ebou, uma vans, uma camisa xadrez e repete muito as mesmas frases até o final. É, deixa eu ficar... Todos os dias na minha vida... Eu gosto, mano. Você tá chorando. Tô de raiva. De raiva? Você ouve umas paradas assim, mano? Cara, a gente... Mano, a mulher é fiel a essa música. Ela ouve essa música no Spotify, foi a mais tocada do ano. A sua esposa é gospel. É, ela é crente, né? Cresceu na igreja, e aí acabou ouvindo bastante coisa. Aí te hipnotizou, mano. Cara, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de Naí, também, de Soares, Sara Beatriz. Mas você não canta, você só ouve e tal. Não canto, cara. Eu não vou usar. Aí o Paulo Neto? Não, é João Paulo Neto. Paulo Neto, o menino, né? É um mutante cantando, canta demais. A própria Priscila. Priscila Alcântara. Não, não. Não está mais. Ah, mas ela é. Ela é uma representante. Ela é uma representante. Canta pra caramba, né? Nossa Senhora, ela canta. Sara Beatriz, que eu falei aqui. Ah, cara, eu gosto bastante. A gente ouve bastante. Sara Beatriz é a que canta... Você tá falando sério? Sério, sério, sério. Caramba, mano. É? Sem moral nenhuma. A Sara Beatriz é a que canta... Qual a música que ela canta, mano? Pera aí. Tinha uma parte da música dela viralizada. Maior Vilão. Ah, Maior Vilão. Maior Vilão, acho que é a primeira. Ah, e a chama Esposa Crente do Marcelinho. Você é louco. Maior Vilão, Maior Vilão. Essa daí foi a primeira que eu ouvi da Sara Beatriz. Aí tem uma outra que estava muito forte no TikTok também. Uma parte viralizada, que é... Que ela cantava uma parte na oitava de baixo, na oitava média, assim. Aí depois ela oitava de novo. Ah, que legal. Aí o pessoal meio que ironizava isso. Sim, sim. Era... Era engraçado.